Camille, fiz uma radiografia na minha bulldoguinha e descobri que ela tem muitas hemivertebras. Estou com muito medo dela ter uma lesão medular e ficar paralítica. O que você acha que devo fazer? Eu recebo essa pergunta todos os dias aqui, pessoas maravilhosas. Então, pra vocês que tem um bulldoguinho francês, eu quero dar uma notícia, tá? Nesses meus 18 anos de experiência com a raça, eu nunca conheci um bulldoguinho que tivesse uma coluna 100% normal. Todos os bulldogs que passaram pela minha vida, eles foram radiografados, porque quando eu criava bulldogs franceses, eu radiografava a coluna deles pra ver se eles poderiam ser aptos ou não ao programa reprodutivo. E eu nunca vi um único bulldog francês que tivesse a coluna normal. Então, é muito comum a gente encontrar, a gente fazer esse achado radiográfico, né? A gente vê na radiografia que o bulldoguinho tem algumas vértebras com a forma que é anormal. E essa forma anormal, muito comumente encontrada, é a hemivertebra. Que é uma vértebra meio assim, meio pela metade, tá? Ter hemivertebra não significa que o seu cachorrinho vai sofrer um problema de coluna. Mas ter hemivertebra promove uma instabilidade ao longo da coluna vertebral. E isso predispõe o seu cãozinho a ter problemas de coluna. É por isso que na raça bulldog francês, a gente vê tantos cães sofrendo de lesão medular com ou sem paralisia. O Bentinho mesmo foi vitimado desse problema. A radiografia dele de coluna é uma catástrofe. Catástrofe. A coluna dele é realmente muito ruim. E ele, em 2019, ele teve um problema na coluna. Perdeu o movimento das patas traseiras. Mas a gente fez um tratamento muito bacana, um tratamento conservador muito bacana. E ele não precisou nem operar pra poder restabelecer a movimentação, tá? Então, a minha recomendação pra você que tem um bulldog francês, independentemente de já ter feito a radiografia ou não, é sempre tomar uns cuidados que são básicos. Então, o primeiro cuidado básico é manter o seu cachorrinho dentro do peso. Porque o excesso de peso aumenta a... Aumenta não, desculpa. O excesso de peso, ele prejudica a estabilidade da coluna, tá? Porque, claro, o cachorrinho tem que carregar mais peso. Então, isso vai sobrecarregar a coluna. Então, o excesso de peso é um problema. Atividade física diária de baixo impacto também é muito importante. Porque é a musculatura que sustenta as articulações. É a musculatura que sustenta as articulações da coluna. Então, uma musculatura forte vai ter uma coluna protegida, tá? Então, é controlar o peso, deixar o bulldog em fitness. Atividade física diária de baixo impacto. Então, pode ser uma caminhada, pode ser natação, né? Essa caminhada que eu faço diariamente com o Bentinho, isso é atividade física de baixo impacto. Muito importante também não estimular o nosso bulldoguinho a saltar. Saltar de móveis, saltar de sofá, saltar da cama e saltar nas pessoas, tá? Porque esses micro traumas que vão sendo causados na coluna por causa dos impactos, eles vão produzindo ao longo do tempo um macro problema, tá? Então, esses micro impactos, essas micro lesões produzidas por esses impactos, elas podem produzir um problema grande no futuro. Então, se você tem um cachorrinho aí que fica, um bulldoguinho que fica pulando sem parar, pulando nas pessoas, saltando dos móveis, ó, sinal vermelho, tá? E pessoas maravilhosas, quem me acompanhou quando o Bento teve a lesão medular, sabe que é punk. É punk em todos os sentidos, né? É punk emocionalmente, é punk financeiramente. Então, vou dizer pra vocês que é melhor a gente prevenir do que remediar, tá? E aí E aí E aí E aí